Meu amor, minha vida é a coisa mais cheirosa Bora pra mais um vídeo de recebidos Hoje recebidos da Dona Abelha Rainha pela Néa Distribuidora Beijo Néa, muito obrigada meu amor por esses mimos tão maravilhosos que tem cada coisa, cada coisa Já deixa o like do amor se você gosta da Dona Abelha Rainha Se você começando a conhecer, tá começando a revender Quer saber mais sobre a marca, sobre os produtos, então se inscreve Fica por aqui minha amiga coisa linda e bora pra esse vídeo A Sephora ainda está bem aqui, olha só, com meu nomezinho, Suli Bora Eu vou começar com esse saquinho aqui, pequenininho Que a Néa me mandou Vamos ver o que tem aqui dentro Ai gente, deixa eu ver Só lembrando vocês, as informações sobre a Néa Distribuidora estão tudo aqui embaixo, tá gente? Ela tem de toda a região de Guarulhos, toda a região de São Miguel Paulista Junto dela tem também a Cintia Multimax que está entregando aí, olha, pelas estações de trens e metrôs de toda São Paulo Então você que mora em São Paulo não tem como adquirir os produtos Tem aí essas meninas maravilhosas, tá? Tá tudo aqui embaixo na descrição, os endereços, os contatos delas E bora? Ai que lindo! Olha o mimo que vai junto nas comprinhas de vocês Ai cara, um parzinho de brinco Gente, essa Néa está muito chique Eu acho, na minha opinião, que esse tipo de apresentação é tudo Eu sou a louca dos brindes, né? As meninas, minhas amigas que são minhas clientes sabem que eu sempre dou brinde porque eu adoro agradar as minhas clientes, meninas que eu amo, né? E olha só a Néa, que coisa mais linda! Amei Néa, muito fofo! Vou usar muito esse brinquinho Aí ela mandou também, eu acho que é tudo lançamento isso daqui É, tudo lançamento Ela mandou esfoliante capilar Vou usar hoje, vou colocar meu cabelo? Vou usar ele hoje Esfoliante capilar, ó, da linha Intensiv, que eu adoro E é para todos os tipos de cabelo, tá? Aloe vera e vitamina E Ai gente, como é que usa isso? Deixa eu ver Modo de usar Aplique sobre os cabelos úmidos uma quantidade que seja suficiente para espalhar por todo o couro cabeludo Massageie de 3 a 5 minutos e enxague Em seguida, use o shampoo Ah, então ele é antes do shampoo Um cabelo úmido, a gente faz ele Depois que vem o shampoo, né? Vou usar, vou testar com vocês Mandou também os batons da linha Ultra Fix Que eu tava louca pra testar Ai, vou gravar hoje mesmo Ela mandou duas cores Ela mandou marrom camursa e mandou laranja queimado Lindos Vamos testar essa linha maravilhosa, Ultra Fix Mandou também essa maravilhosa, o batom Gloss Volo Lips A gente tava muito ansiosa pra testar isso Será que ele realmente dá uma aumentada no nosso lábio, no nosso beijola? Será? Ele é incolor, ó, mas ele dá aquela sensação de lábios volumosos, né? Tô doida pra testar ele Eu vou testar com vocês também Vou gravar tudo que é vídeo pra vocês essa semana Aí temos aqui o batom Gloss Volo Lips também Mas esse daqui já tem cintilância, olha Ai, né? Tô louca! Tô louca pra usar, pra testar Esse tem cintilância e esse é o incolor, né? São as duas opções aí que tem na vida Vamos gravar Se inscreve no canal, tá? Porque tudo isso daqui vai ter vídeo essa semana aqui no canal Semana passada a maioria dos vídeos foi só avô Nessa semana vai ser a maioria abelha rainha Aí temos aqui também, por último do saquinho O Elixir Melancia e água de coco Ai, que tudo! Estava me pedindo muito resenha desse produto Também tá esperando muito testar Vou testar com vocês aqui também Tá ok Não vou nem falar muito Quero fazer um vídeo só com ele Só falando dele, sabe? Não vou nem fazer rotina Eu quero saber só dele Elixir aí, melancia e água de coco Temos aqui um produtinho Que esse que me mandou Foi a Cintia Multimarcas Beijo, Cintia, muito obrigada Minha linda Ó, nós conversamos Essa semana Ela me mostrou um O novo catálogo, né? Da abelha rainha E aí eu vi esse produto Eu falei Caraca, eu já quero E ela me mandou Que é o creme hidratante corporal Da linha Florale Olha, gente Ai, deixa eu abrir já Esse Eu vou ter que abrir com vocês Na verdade Eu ainda siguei muito Porque no sábado Falei pra ela Sim, eu já vou abrir Amiga, não vou aguentar Eu vou usar isso Porque eu amo esse Florale, né? Eu amo perfume Eu tava louca Olha Nem abriga pra você Já tô sentindo cheiro Meu Deus Nem abri o cheirinho Já tá aqui, ó Gente Tira do perfume Muito gostoso, cara Ó, Florale Creme hidratante Doutorante corporal Que tem 100ml Olha só Que embalagem linda Ai, eu senti o cheiro Ele também é rosinha E muito consistente, ó Tô fazendo uma resenha aqui, ó Super consistente E ele é rosinha Ai, que delícia Olha o cheiro Gente, o cheiro total do perfume Muito gostoso Nossa Tô muito feliz com esse creme Eu amo Ontem, mas eu pra igreja Eu usei ele O perfume Florale Adoro Amo Agora temos o creme, né? Muito gostoso Muito hidratante Não fica peguento, sabe? Não fica aquela coisa chata Tipo Não, ele absorve bem na pele Muito gostoso Amei Sim, desse presentinho Sabe que eu gosto, né? A Sintra me conhece muito bem Ela sabe que eu amo Esses produtinhos de corpo Adorei Vou usar demais Por último Temos esse barco Que vocês viram Na descrição do vídeo Eu nem abri ainda Eu nem abri ainda A bolsa da abelha rainha A bolsa Gente Que linda cara Olha isso Que coisa linda Meu Deus A Sintra me apareceu No metrô Quando nós vamos nos encontrar Com essa bolsa Eu falei Como assim? Que bolsa é essa? Gente Essa bolsa Ela cabe tudo Cabe você aqui dentro Olha só A largura dela Aqui no lateral Olha Muito tá Maravilhosa Ela cabe tudo Essa bolsa vai ser ótima Pra eu viajar Fazer os bate-volta Pra casa do meu pai Olha aqui Ela por dentro Ela por dentro também Não tem essas divisórias Aqui, ó Que maravilhosa Gente, olha Olha o tamanho dela Olha que coisa linda Essa bolsa Muito bem acabada Muito maravilhosa Estou apaixonada nela Louca pra usar Olha só os acabamentos Top demais Vai ser ótimo Pra fazer essas viagens Bate-volta, sabe? Ou até mesmo Quando eu vou No centro da cidade Eu vou no 25 E eu tenho que trazer Uma estranqueira Pronto Ela não tem duas alças Tá? É só uma alça mesmo Só essa daqui É só essa alça aqui mesmo Mas é linda, né? É muito linda Né? Obrigada, amiga Eu amei tudo Amei tudo Vou gravar a resenha De todos esses batons De tudo que tá aqui Que ela me mandou Essa semana Então você que não é inscrito ainda Se inscreva Se inscreva Porque vai vir muita novidade Por aí Essa semana Principalmente pra você Que é revendedora Acho que vai te ajudar bastante As resenhas Dos produtos, tá? E gente De coração Precisa pegar o vídeo Pra levar Pro seu grupo do WhatsApp Seu grupo do Facebook Pode levar Pega o link aqui Joga lá pro seu grupo do WhatsApp Pro seu grupo do Facebook Eu não ligo, tá? O negócio é vocês saberem Divulgar o trabalho de vocês Acho que a melhor forma De divulgar o trabalho É tendo Resenha Indicação daquele produto Então pode pegar aqui o link E mandar pros seus grupos Muito obrigada, né? Eu adorei Obrigada por tudo Obrigada a vocês Que assistiram esse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like do amor Se inscreve no canal Tá bom? Minha vida Vai vir muita coisa boa por aí Vai no meu Instagram também Tem bastante coisa de abelha rainha Por lá Bastante videozinhos Rotina Tudo que é foto E é isso Um beijo Nesse coração da minha vida Boa semana Deus nos abençoe Mais essa semana E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero aqui Tá bom? Beijão E até lá Tchau